salve salve galera antes do vídeo começar aí vou pedir a galera aí que assista o vídeo até o final esse vídeo aí é direcionado a galera que me pediu aí pra tá explicando sobre o reshade que eu utilizo o mod gráfico que eu utilizo aí então assista o vídeo até o final pra que não fique nenhuma dúvida pois está bem explicado no vídeo aí beleza então não tenha preguiça assista o vídeo não fica pulando o vídeo assista o vídeo todo aí pra você entender como que faz os procedimentos aí não dê erro no seu jogo beleza então é isso aí lembrando que no final do vídeo também ensino como que você retira o mod gráfico caso você não queira utilizar mais o reshade tá bom então valeu espero que vocês curtam o vídeo é nós valeu raiz gamer fui é isso aí galera conforme prometido estamos aí trazendo o tutorial do mod gráfico né como alguns inscritos pediram aí pra gente tá fazendo um vídeo aí explicando sobre o mod gráfico eu tô utilizando então vamos lá então primeiramente muito obrigado a todos salve salve estamos juntos vamos lá é eu tô utilizando hoje galera são três modos tá então vamos lá o realistic rain e foggy e thunder são versão 3.8 esse aqui que deixou meu jogo com aquela neblina é os sons de trovão que vocês vem durante as lives e o aquela chuva mais realista tá esse aqui você vai baixar ele tranquilo vai colocar na sua pasta mod e boa tá vamos deixar isso aqui por enquanto você faz o download e põe lá na pasta mod esse aqui ó é o realistic graphics versão 2.0 tá esse aqui quando você baixar ele vai vir assim ó ele vai vir compactado aqui ó realistic gráfico você vai descompactar ele vai vir dois a duas pastas a pasta mod que vai vir um arquivo gráfico v2.scs esse aqui você vai pegar ele vai colocar lá em documentos eurotrux simulator 2 mod esse aqui o ponto é acesso e põe lá na pasta mod beleza já esse aqui ó esses arquivos aqui você vai copiá-los tá você vem aqui ó copia vem onde o seu eurotrunk tá instalado lembrando que o meu jogo é original galera então por padrão quando você tem o jogo na steam a steam que cria o caminho do jogo então o meu jogo tá lá em na unidade o né que é o meu meu disco que tá instalado o jogo você tem que ver onde tá o seu jogo aí beleza então meu jogo tá instalado na unidade o aí eu vim aqui ó programa file x86 lembrando que meu jogo roda o jogo em 64 bits tá então eu vim aqui ó programa filho x86 steam apps como aí aqui dentro da pasta como vai estar todos os jogos que eu tenho na steam aí vai vir aqui ó tem american truck se você quiser usar no american truck você vem aqui bem 64 joga aqui dentro tá porque eu tô usando no american truck também tá funcionando e se você for usar no eurotrunk vai vir aqui abrir a pasta do eurotrunk bin win64 vem aqui e cola colou os arquivos aqui beleza fechou fecha fecha tudo fecha isso aqui também vamos abrir o jogo agora galera você vai reparar que no canto esquerdo quando eu executar o jogo vai carregar algumas informações repara aí Beleza Ativou o mod Colocou tudo aqui dentro Aí você vai vir aqui, ó Gerente de mods Tranquilo Fechou Aí você vai vir aqui, ó Vai procurar pelo arquivo que você colocou lá Que é o arquivo gráfico Eu normalmente já digito aqui, ó Graphic Aí ele já aparece Que é esse aqui, ó Ativa ele Aí você vai O de chuva, né Que é o Rainfog lá Que também você vai baixar Aí eu já, pra mim, achar ele aqui dentro Eu só coloco 3.8 Ele já aparece Beleza Além desses dois Eu tô utilizando o Real Graphics da oficina Steam Que é esse aqui, ó Esse aqui, ó Realistic Graphics É nessa ordem aqui que eu ativo os mods, ó Nessa ordem aqui, ó Tá? Eu ativo nessa ordem Aí você confirma Confirma E põe pra carregar o jogo Vamos carregar o jogo aí Pra gente ver de colega Prontinho Já estamos dentro do jogo Repara uma coisa Pra você Ativar E desativar O Reshade Dentro do Do jogo Você vai usar A tecla 0 É a tecla 0, galera Que não é a do teclado numérico É a tecla 0 Que fica em cima da tecla O No seu teclado aí Do lado do 9, tá? Você usa o teclado O teclado aí Você vai ver que na parte Tem as letras Acima das letras tem os números Então é a 0 Repara que eu vou apertar o 0 Olha o que acontece, ó Tá vendo? Ó Não sei se vocês vão perceber aí pelo vídeo Mas fica meio Sei lá Parece que fica meio Quando você desativa Fica embaçado Tá vendo? E quando você ativa Olha aí, ó Tá vendo? Parece que dá um pouco mais de nitidez na imagem É... Vamos carregar o jogo aqui Colocar aqui em dirigir Aí, ó Tá dentro do jogo Deixa eu tirar isso aqui Aí ó, fica dessa forma Olha só, vou desativar ele Vai parecer a câmera zero, galera Mas porque como eu não modifiquei lá Tem como modificar a tecla que é ativa e desativa Mas como pra mim não tem diferença, eu deixei assim mesmo Ó, desativei Olha aí como é que fica Olha a diferença Não sei se vocês estão percebendo aí Que fica um pouco embaçado, tá vendo? Vamos ativar de novo Pronto, já ativei Olha aí, ó Tá vendo? Isso aí, agora deixa eu ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo pôr pra chuveiro aqui Pra vocês verem lá o efeito do Da questão de chuva Lembrando que eu deixo meu gráfico nessa configuração aqui, ó Tá? Esse é o gráfico que eu jogo Beleza, galera? Deixa eu ver aqui A probabilidade de chuva no jogo Deixa eu ver como é que tá Vou colocar ela no talo aqui Vamos ver se chove Pra vocês verem a questão da chuva, né? Que a galera pergunta tanto na live Deixa eu ver se dá certo aqui Aí, ó Choveu, hein? Olha aí, ó Esse é o efeito de chuva Que aquele mod lá proporciona Tá? O mod de chuva Que Ó Aumentar o som do jogo aqui Que aí vocês vão ver também A questão do trovão Viu aí? Vamos ver se dá o efeito de neblina Vamos mudar aqui de novo Aqui no jogo Deixa eu diminuir a probabilidade de chuva Tirar aqui Cadê? Probabilidade de chuva De chueva Vamos voltar a desligar a chuva aqui, galera Só pra gente ver a questão do fog Pra ver se vai dar Beleza? Parou a chuva Vamos ver se consegue ativar a neblina Vou passar no tempo aqui, galera Porque senão demora muito Olha aí, ó Aí é o efeito de neblina Tá vendo? Isso aí vai acontecendo De acordo com o que você vai jogando Vai dando os efeitos ali Isso aí é relacionado ao O mod lá de De gráficos de fog, chuva E o de trovão Tranquilo? Então vou sair do jogo aqui Sai do jogo Pra explicar lá fora novamente Caso você queira desativar O reshade Se você não quiser mais o reshade Vou mostrar como que você vai fazer Então, galera De volta aqui na tela do PC Seguinte Como vocês viram lá Eu ensinei como que você ativa O mod lá O reshade E caso você não queira mais Utilizar o reshade Ou se por acaso Tem algumas pessoas Que pode ocorrer De dar erro de tela preta Aquela coisa toda Às vezes bugou o jogo E não quer mais usar o gráfico O que você faz? Você vai vir na pasta Onde você colocou os arquivos Que no caso O jogo original Como eu falei lá no início do vídeo Você vai vir aqui Programa filhos Steam apps Common Lembrando que esses arquivos Eles tem que ficar na pasta BIM64 Tá? Euro Truck Simulator 2 BIM Win64 Aí você vai abrir aqui Vai estar os arquivos Correto? O que você vai fazer? Você vai simplesmente Apagar Você exclui os arquivos Do mod gráfico Do reshade Que você colocou aqui dentro Exclui eles todos Tranquilo Exclui Pode apagar tudo Ou então Você pode simplesmente Apagar tudo Que está aqui dentro De menos a pasta plugins Pra galera que usa Truckbook aí E tal Programa de Medição de quilometragem E tal Deixa a pasta plugin Tá? E as outras pastas Outros arquivos Você apaga Pode apagar tudo Beleza? Depois que você apagou O que você faz? Você vem aqui na Steam Clica com o botão direito Lá em propriedades Aí você vem no Euro Truck Aqui ó Você clica aqui em propriedades Aí aqui você vai vir em arquivos locais Aqui em arquivos locais Vai ter opção aqui ó Verificar integridade dos arquivos Você clicou aqui O que o jogo vai fazer? O... Vai fazer a correção Ele vai fazer a verificação Dos arquivos do jogo E automaticamente Ele vai baixar os arquivos originais De novo Só os arquivos galera Vai dar um download De menos de um mega Tá? Não é o jogo todo De novo não Vai baixar só os arquivos Que você... É... Que foram substituídos Quando você colocou O mod gráfico E quando você põe o reshade Ele... Ele substitui o arquivo D3D9DLL Pelo arquivo modificado Que ele é que dá essa opção Lá dos gráficos Tá? E ele também Adiciona a pasta MasterEffect Adiciona a pasta SwitchFix Ela adiciona também MasterEffect.h O reshade.fx É... O switch.fx E esse SnowPenal32.dll Isso aqui é adicionado Quando você copia Os arquivos que vem Nessa pasta aqui ó Que eu disse lá no início Tá vendo? Tá vendo? Se você ficar na dúvida Do que apagar Você simplesmente Vem aqui na pasta Do mod de novo Pega eles Copia lá pra dentro Eles vão ficar Azul né? Cinza Quando você acaba De copiar alguma coisa Pra uma pasta Fica com uma cor diferente Você vai lá e apaga Beleza? Entra lá na Steam E faz o download Dos arquivos de novo Pela opção de verificar Arquivos aqui ó Mostrar de novo Propriedades Arquivos Locais Verificar a integridade Dos arquivos Quando você clicar aqui O jogo vai começar Aqui embaixo Vai mostrar a barra Aqui ó Ele vai começar a fazer A verificação do jogo Novamente O que tiver faltando Ele vai repor Vai dar um download De menos de um mega Quando eu falei Não é o jogo todo Novamente não Beleza galera? Então esse é o mod Tranquilo Como eu disse aí Esse aqui Vai dar aquele efeito De chuva E neblina E os trovões E o som da chuva Modificado Beleza? Esse aqui Você baixa Ativa lá Deixa lá dentro Da pasta mod E ativa no gerenciador Esse realistic gráfico Que você vai baixar Vai vir dois mods Como eu disse aí Vai vir dessa forma aqui Vai vir compactado Você vai descompactar Vai vir um mod.scs Esse arquivo aqui Você coloca na pasta mod E esse arquivo Você vai colocar lá Na pasta onde o jogo Está instalado Lembrando que tem que ser Na pasta Win64 Beleza galera? Tem que ser nela Não vai colocar na 32 Que vai bugar Tem que ser na pasta Do jogo aqui ó Se o seu jogo é original Você vai até fazer O caminho novamente Se o seu jogo é original Você vai lá Programo Files Programo Files x86 No caso O meu aqui 64 bits Steam Apps Common Eurotruck Simulator 2 Pasta Beam Win Underline 64 E você vem Cola os arquivos Lá daquela pasta Aqui dentro Fechou? Seguinte Eu vou estar deixando Na descrição do vídeo Também um tutorial De como ativar O console E a câmera zero O pessoal tem perguntado Muito isso Nas lives Então eu vou deixar Na descrição do vídeo Um tutorial De como ativar O console E a câmera zero Dentro do jogo Lá Beleza? Então é isso aí galera Espero que tenha ajudado A galera aí Esses são os mods Que eu tenho utilizado No momento de gráfico Rechei de versão Rechei de versão 1.1.1.1 Mais o mod gráfico Na versão 2.0 Mais o mod de chuva Como eu disse E o real graphics Da oficina Steam Que apareceu no vídeo É só você dar um Pausar o vídeo E procurar lá dentro Da oficina Steam Beleza? Então é isso aí Espero que tenha ajudado vocês Rise Gamer Valeu Fui Tchau